Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Otávio e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal Bem-vindos ao meu primeiro vídeo de um novo canal do Tato Memes Mas eu vou trocar o nome desse vídeo do canal, tá? Bem-vindos ao meu canal Vou entrar no mapa Que eu posso Que eu vou jogar aqui um mapa Um dos mais sensacionais que eu vou jogar aqui E tem alguma coisa legal Se vocês saberem, eu já tenho um mapa subterrâneo Então, só por vocês saberem, não fica muito preocupado falando assim O que tá acontecendo com o seu celular? Tá lagando muito É porque, não sério, ele tá cheio de vídeos, sabe? Ele tá completamente cheio de vídeos, não sei como, por quê? Ai, se alguém tiver sabendo aí por que ele tá bugando, me avisa, tá? Eu tô precisando de ajuda e eu não sei como E também E eu tô... E aí 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 O que é isso? Para todos os vídeos Agora e fui!